Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Antes de falar que é dia de Atlético, dia de furacão, é importante eu trazer uma informação aqui. Acho que todo mundo viu que o Atlético, nesse trajeto para chegar em Santa Catarina, por questões climáticas, não conseguiu pousar e acabou voltando. Os jogadores, enfim, com a missão, voltaram para o CT do Caio. Mas, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, existe alguma expectativa por parte do Atlético de adiamento do jogo contra o Criciúma? A CBF vai acatar o pedido do Atlético? Não vai acatar o pedido do Atlético? A gente ainda não sabe. Mas existe uma expectativa que no dia de hoje não tenha jogo. Óbvio, eu vou produzir o conteúdo para vocês. A gente tem outros vídeos que já estão até gravados, mas nesse momento ainda é uma incerteza. Beleza? Eu acho que o aviso era muito necessário, mas agora a gente vai poder falar um pouquinho sobre esse Atlético de Criciúma, que é uma verdadeira final de Copa do Mundo. E antes da gente se aprofundar na análise técnica do jogo, a gente vai lá no site da KTO para ver algumas odds que eu acho que podem ser legais para a galera que quer ir lá na KTO, utilizar o código 3 pontos e fazer alguma brincadeirinha. Por exemplo, vitória do Atlético, odds 3, empate, odds 3.33, chance dupla. Você tem 66% de bater a sua aposta. Empate ou Atlético Paranense, 1.53. Então, assim, desculpa, respeito Criciúma. Criciúma nos últimos 10 jogos só perdeu um dentro de casa, mas eu acho que o Atlético vai para esse jogo com algumas chances. Aí se você vier aqui nesse item do menu, equipes H2H, você tem outra que eu acho bem interessante, que é essa aqui, total de chutes. O Atlético é um time que chuta muito e o Criciúma nem tanto. Então, o Atlético com uma odd 2 para chutar mais que o Criciúma, eu também acho uma odd interessante. Então, são algumas possibilidades na KTO. Quando a gente fala que são as melhores odds, que são os melhores mercados, não é à toa que realmente a KTO oferece muitas possibilidades para você chegar lá e se divertir. Então, não perde tempo. Utiliza o código 3 pontos para ganhar 20% de bônus. Eu não só tenho o jogo do Atlético, não. Por exemplo, amanhã tem Manchester City e Arsenal. Pô, é muito mais divertido assistir o jogo depois de passar na KTO. Beleza, rapaziada? Agora que a gente já deu todos os avisos, acho que a gente vai poder falar de um jogo. E um jogo que acontece depois de um dia muito intenso em relação aos times que brigam nessa luta para não serem rebaixados. Vitória do Corinthians contra o Atlético Uniense, vitória do Vitória contra o Juventude e a derrota do Fluminense contra o Botafogo. E eu acho que passa um recado muito importante para o Atlético. Óbvio que a gente vai secar, óbvio que a gente vai torcer para os times que estão competindo diretamente contra o Atlético. Eles não pontuem da maneira como a gente imagina que eles podem pontuar. Então, hoje eu estava torcendo super para o Corinthians tropeçar contra o Atlético Uniense. Mas, no final das contas, para o Atlético não ser rebaixado, não tem mistério. O Atlético tem que fazer a parte dele. Nesse momento, faltam 15, 16 pontos, que eu acho que nessa temporada vão dar até um pouco mais de segurança para o Atlético realmente se garantir. Na primeira divisão, o Atlético tem que fazer 15, 16 pontos. Gente, faltam 14, 13 rodadas com jogos atrasados do Atlético. O Atlético tem total condição de fazer essa pontuação para se tranquilizar de vez no Campeonato Brasileiro. A gente vem de um jogo que a gente joga contra um dos maiores e um dos melhores times da Argentina e a gente ganha o jogo podendo fazer até um placar maior. Então, o Atlético das Copas mostra que o Atlético do Campeonato Brasileiro pode ter resultados mais sólidos. Ele pode conseguir os resultados que faltam para o Atlético bater a pontuação para se tranquilizar de vez no Campeonato Brasileiro. Mas, para isso, precisa ser a melhor versão possível do Atlético. Porque eu acho que a gente viu a pior versão do Atlético contra o Racing e, ao mesmo tempo, a melhor versão durante os 90 minutos. Se for o Atlético do primeiro tempo contra o Racing, muito espaçado, interagindo um pouco, eu acho que a gente não vai conseguir muita coisa lá no Heriberto Rios, não. Mas se a gente for o time do segundo tempo, que, primeiro de tudo, competiu muito, que, primeiro de tudo, entendeu que estava jogando uma decisão, entendeu que estava jogando uma guerra e, depois, conseguiu se associar, conseguiu se aproximar, conseguiu criar cenário de jogo, aí eu acho que o Atlético tem uma boa chance de vencer o Criciúma, tem uma boa chance de pontuar no Heriberto Rios e se manter o mais distante possível dessa zona de rebaixamento. Então, o Atlético tem o segundo tempo contra o Racing num exemplo competitivo e num exemplo, também, de continuar sendo um time que cria muitas chances. Porque eu acho que a gente vai para esse jogo sem usar pele e tudo mais, tem um retorno do esquível, aparentemente, que não deixa de ser uma boa notícia, mas é um jogo que eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz de bom. Nesse momento, óbvio, que a gente quer uma segurança defensiva maior, nesse momento, óbvio, que a gente quer parar de tomar gols todos os jogos, querendo ou não, a gente vende um clean sheet, mas o Atlético não pode abandonar o que vem dando de mais certo no trabalho do Martinho Varinho, que é essa capacidade de criar chances, que é essa capacidade ofensiva de controlar o adversário, de manipular o adversário para que a gente chegue no gol do adversário, nesse caso, no gol do Criciúma. O Atlético, ele consegue trazer para o jogo dele algo muito importante, que é essa capacidade de criar oportunidade de gol. Então, a partir do momento que a gente tem isso, que nem todos os times que estão brigando para não cair, eles têm, eu acho que o Atlético tem que aproveitar. Eu acho que, nesse momento, talvez seja o grande diferencial em relação a Corinthians, em relação a Criciúma, em relação à Juventude, em relação à Fluminense, à Grêmio, enfim. Falando um pouquinho da escalação, da provável escalação, caso tenha jogo, né? Mikael no gol, o goleiro que assumiu de vez o gol do Atlético, não tem mistério. E a tendência seria uma manutenção de um time titular. Ou seja, a Eric na lateral direita, aí no centro da zaga, Kaique Rocha e o Thiago Eliano. E na lateral esquerda, aí sim, um dos retornos e reforços mais importantes que o Atlético pode ter nesse momento, que é o Lucas Esquivel. Acho que a gente sentiu muita falta do Lucas Esquivel contra a equipe do Racing. E o retorno dele acho muito importante, porque é um cara que vem participando muito de gol, é um cara que te dá uma alternativa ofensiva muito interessante de dobrar ali pelo lado esquerdo. É um jogador que dá uma capacidade de construção desde a saída de bola, porque qualifica esse primeiro passo. Então, acho que o Esquivel é uma peça fundamental para esse jogo do Atlético acontecer. No meio campo, a tendência era a manutenção do Gabriel, Christian e o João Cruz. Mais uma vez, a gente não tem oportunidade de ver Zapele e o João Cruz juntos, mas, de qualquer maneira, a entrada do Christian é uma peça que... A entrada do João Cruz, desculpa. A entrada do João Cruz é uma peça que nos anima, né? O momento que o João vem vivendo, ele vem conseguindo alinhar as boas atuações com algo muito importante para o Atlético nesse momento, que são as participações em gol. As participações em gol pelo Atlético, as participações em gol pela Seleção Brasileira Sub-20. Então, de alguma maneira, ele tem um lado criativo, mas ele também tem um lado do gol. Então, consegue juntar assistência e finalização, e acho que nesse momento, onde a gente precisa matar os jogos, aproveitar as possibilidades, o João passa a ser uma peça muito importante. Num lado, o Thomas Coelho, no comando do ataque, ou mais Triane, e do outro, aí sim, finalmente o Julimar recebendo oportunidade, finalmente o Julimar tendo uma minutagem relevante com o Martim Varim, não jogando 15, 20 minutos, mas jogando um tempo maior, jogando um tempo que ele consiga demonstrar a peça útil que o Julimar é. Não tem muito mistério na hora de falar que o Julimar é um dos jogadores que, eu acho que nessa reta final, podem ser uma adição de coisas boas ao time do Atlético, pela força física, pela capacidade de ganhar duelos, pela imprevisibilidade, pela capacidade de gol. E eu quero trazer até um alerta. O Criciúma, recentemente, tomou gol do David do Vasco, do Rayan do Vasco, do Felipe Anderson, do Estevam. Tem outros exemplos. O Criciúma, ele vem tomando muitos gols de ponta. Então, se os pontas do Atlético saírem do lado do campo, para virem mais para dentro, construir, finalizar, eu acho que pode ser uma situação de gol bem interessante para a gente aproveitar. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Enquanto esse vídeo sair, obviamente, estarei dormindo, mas, a partir do momento que eu acordar e entender se vai ter jogo ou não, a gente pode ou não mudar o dia de conteúdo aqui no canal. Valeu? Tamo junto. Vai lá no site da KTO, de qualquer forma, aposta, se diverte, brinca e vamos para cima do Criciúma, porque a gente precisa pontuar mais do que qualquer coisa, urgentemente.